Olá, eu sou o Márcio Martins, diretor do Instituto Training, e nós estamos numa série de vídeos falando sobre planejamento estratégico pra você que já está empreendendo ou você que deseja começar o seu negócio. Meu propósito com esses vídeos não é de vender curso, não. Meu propósito não é fazer nenhum infoproduto. Meu objetivo é ajudar, auxiliar você a ter um negócio que seja rentável e não venha trazer angústia ou pressão pra sua vida e pra sua alma. Bom, nós falamos sobre alguns dados no vídeo passado. Se você não assistiu, eu inclusive quero te convidar a assisti-lo. E esse vídeo eu falo de alguns dados das empresas que fecham no Brasil. E depois que nós entendemos que o fundamental para você ser eficiente é você ter um planejamento estratégico, a primeira pergunta que se faz no planejamento estratégico é será que a minha ideia é boa? Será que o negócio que eu estou tentando abrir ou já abrir é um bom negócio? Será que é uma coisa que vai resolver o problema dos outros? Ou é só um negócio que vai resolver o meu problema? Talvez de ego? Ou simplesmente um sonho que eu tenho pra colocar no papel? Tem, infelizmente, algumas empresas não estão rompendo porque os seus diretores, os seus fundadores, eles estão indo numa ideia ruim. Eles não conseguiram avaliar se, de fato, aquilo que eles sonham em fazer vai gerar o resultado ou se, simplesmente, o mercado está precisando desse tipo de negócio. Então, uma pergunta que é fundamental, depois de você perguntar se a sua ideia é boa, é você conhece o seu ramo de atuação? Quanta experiência você tem no ramo de atuação? Três erros que muitos empreendedores cometem quando estão começando os seus negócios. O primeiro deles é começar um negócio sem nunca ter trabalhado com ele. O cara vai começar uma pizzaria, mas ele nunca trabalhou numa pizzaria, ele não tem ideia nenhuma, mas ele achou, viu no bairro que as pizzarias do bairro estão dando certo e ele pensa em começar esse negócio. Ele vai começar uma lavanderia, mas nunca trabalhou numa lavanderia. Esse é um erro fatal que vai fazer com que você sofra bastante. Segundo erro que eu encontro em muitos empreendedores, o cara começa sem dinheiro. Ele começa ou com dinheiro emprestado de banco, ou ele começa com dinheiro de um investidor que lá na frente vai dar uma dor de cabeça nele, ou ele começa devendo, ele já começa querendo pagar quando a empresa rentabilizar. Isso é um erro fatal. E o terceiro erro fatal também são pessoas que começam ideias dos outros. Ele viu o amigo, o primo, o vizinho começando uma lavanderia, deu certo e falou, ah, vou começar uma lavanderia. Ele viu alguém abrindo uma loja de carro e conseguindo ter resultados, ele fala, ah, vou começar uma loja de carro. Não. Você precisa começar em um negócio que você tenha experiência. Por isso essa pergunta é importante. Eu conheço o meu ramo de atuação? Quanta experiência eu tenho neste ramo? Se você não tem experiência antes de abrir a empresa, você precisa trabalhar nisso. Nem que seja como o entregador de pizza. Nem que seja o balconista que entrega a pizza. Mas isso vai te dar um know-how, vai te dar pelo menos um pouco de experiência pra você romper. Depois disso, você tem que fazer uma avaliação dos pontos fortes e fracos do seu negócio. É o que nós chamamos da administração de empresas de SWOT. Então você vai começar avaliando. Quais são os pontos fortes desse negócio que eu estou abrindo? Essa pizzaria, quais são os pontos fortes? E principalmente avaliar as oportunidades que eu tenho neste bairro. Depois eu tenho que avaliar quais são os pontos fracos. Por exemplo, um concorrente grande na região tem uma grande pizzaria. Isso é positivo ou é negativo? Quanto ele vende? O meu bairro não é muito populoso. A rua onde eu estou pensando em abrir a minha pizzaria ela é uma rua de muito agito, passam carros muito rápidos. Ou não tem nenhum tipo de volume de circulação de pessoas. Você tem que fazer essa avaliação. Outra pergunta importante. Quanto dinheiro eu tenho para colocar nesse negócio? Quanto de investimento que a gente chama de capital eu tenho para tirar a minha ideia do papel e fazer esse negócio andar? Você tem algum dinheiro? Você tem grana para isso? Quanto você tem hoje para começar o seu negócio? Se você já começou o negócio, quanto de dinheiro você tem para poder fazer o seu negócio andar? Investir de fato nesse negócio. E a última pergunta para nós encerrarmos este vídeo. Eu, se estou dando start no negócio agora, por onde eu vou começar? Se você está dando play, né? Está começando, iniciando. Por onde você vai começar? E no próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre como e por onde começar para você dar resultados. Fica comigo conectadinho aqui que daqui a pouco tem mais informações para você. Tchau. Tchau. Obrigado.